Salve aventureiros, começando aqui mais um vídeo, o Carol dá oi pro povo, porque o povo tá louco querendo saber onde é que tu tá, onde é que tu se enfiou, tá sempre aqui, é que a Carol tem seus dias, como todos tem né, e eu como tenho que gravar né, sempre gravar e postar pra vocês, eu quando a Carol tá ruim eu gravo sozinho, só pra responder vocês, porque muita gente tava perguntando cadê a Carol, porque a Carol não tá aparecendo nos vídeos, cada um tem seus dias né, enfim, hoje a gente vai conhecer alguns lugares aqui de Curitiba, estamos aqui em Curitiba, vamos conhecer Jardim Botânico, vários lugares massa que tem por aqui, tá bom, a gente tá na casa de um seguidor, aonde ele tá passando vários lugares massa pra gente conhecer por aqui, porque quando a gente chega numa cidade, quando a gente conhece alguém ou alguém e vem dizer pra nós o que que tem de legal, os vídeos ficam mais tops, porque tem lugares que a gente chega e acaba não conhecendo lugares turísticos da cidade, porque a gente simplesmente não conhece, então é muito massa quando a gente chega numa cidade e alguém vem dizendo pra nós onde é que é os pontos turísticos legais, nesse momento eu tô andando reto e não sei pra onde eu tô indo, eu só tô andando, vamos botar no GPS, vamos botar no GPS aqui pra gente poder passar lá. Olha, Ventureira, acabamos de chegar aqui ó, ó o Jardim Botânico lá, o famoso Jardim Botânico, e a gente colocou o carro aqui no estacionamento. Pra entrar no Jardim Botânico e de a pé, é de graça, tu pode entrar quantas vezes tu quiser, qualquer horário do dia, agora pra tu estacionar aqui dentro é pago, se eu não me engano é 3 reais por hora, então tipo assim, é bem tranquilo, bem de boa. Esse é o famoso Jardim Botânico, então, aqui de Curitiba, sempre quis conhecer esse lugar, olha que lugar massa, eu queria subir o drone pra fazer uma imagem massa, mas não pode subir drone aqui, tem uma placa gigante dizendo que não pode, mas olha que lugar top, velho, Jardim Musical. A noite aqui fica tudo iluminado, então provavelmente a gente vai vir mais tarde aqui pra gravar, quando tiver tudo iluminado, bonito. Sabe o que isso aqui parece? Aquele parque que tem em Nova York, a cidade toda, é tudo cimento, tudo cinza ao redor, e no meio da cidade tem um parque cheio de verde, que legal, né? É muito bonito, olha as plantinhas, tudo bem cuidado, é maravilhoso, lindo. Esse lugar é muito bonito e é a primeira vez que a gente tá pisando aqui, nunca viemos. E dá pra ver daqui, ó, que tem dois andares, parece ali, ó. Vamos entrar lá dentro e ver se é isso mesmo, né, cara? Olha essa força, cara, ó. Botaram as árvores de Natal, então aqui de noite fica tudo iluminado e fica muito bonito. E tem tipo um riacho, olha, uma pontezinha pra gente poder atravessar. Essa água corre lá por dentro, olha que massa. E é cheio de planta aqui dentro, ó. Aí tem essas escadinhas, ó, que fazem a gente subir ali no segundo andar. Olha as plantas, ó. E ali tem a cascata. Massa demais essa cascata, ó. E aqui tem uma visão muito massa lá de baixo, ó. Do jardim mesmo, ó. E ali na parte de fora, olha, tem essa parte que dá a volta inteirinha. Tem várias outras plantas e algumas estátuas também, olha. Dá um charme legal. E o engraçado é que, tipo assim, é tudo, o telhado todo, é cheio de placa solar. Cheio. Imagina o que não deve produzir de energia esse lugar. Ó, Carol, aqui tem uma escada que daí tu sobe ali em cima e passa bem em cima desses canos, ó. Mostra pra nós, ó. Rapidão. Que loucura, olha. Que chocante. Que massa, velho. Ah, é tudo placa solar, lembrando. É tudo placa solar, tô falando pra eles. Imagina o quanto que isso faz de energia, tá ligado? Eu acho que ele tava reformando quando a gente veio aqui. Ah, é? Vamos descer lá embaixo pra conhecer, olha. Aí, lembrando mais uma vez. É de graça, tá? Não precisa pagar pra entrar aqui dentro. Pode vir de a pé, riso fluido e todo esse lugar maravilhoso. De graça. Ó, aventureiros. Essa parte aqui, ó. Ela é fechada até ali, ó. E aqui é climatizado. Parece que tem uma loja ali dentro também. Galeria das quatro estações. Aqui tem, tipo, um café. E ali uma loja de canecas e... Uma loja, né, que vende sobremissos. Eu não esperava que era assim. Eu achava que era só aquele... A parte da estufa, né? É, até aqui é fechado. Aham. E é climatizado. Ó, até aqui daí é fechado, ó. As duas lados tem porta, ar-condicionado. E o resto aqui... É, aberto por enquanto. Mas acho que eles vão climatizar. É, aqui é aberto. Aham, porque tem gente planta. Pois é. E aqui continua também bastante plantas. E o nome delas, né? Bromelha Brasileiras. E é que deixa esse lugar bonito, né? Cheio de cor. Bonitas, plantinhas. Várias cores diferentes. Bom, gente. É isso, então. Esse foi o nosso passeio por aqui. E agora a gente vai pra outro lugar. Outro ponto turístico. Aventuras. Acabamos de chegar aqui, ó. Bonitão aqui. E o prédio que a gente vai subir, que tem a vista panorâmica, é aquele ali, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. É esse prédiozão aqui. Ó, gente. Tem uma entrada bem massa aqui. Vocês entram. Tem estacionamento, tem tudo. E aqui é a entrada, ó. Vai subir. Meu Deus. Olha que massa, ó. Vamos ver? O que é? Tá aqui a entrada. Ingresso. 10 quilômetros. Também a entrada. 5. Obrigadão. É pra subir, você pede o M e pra descer o 0. Tá. Elevador e o elevador. É o elevador. Nossa, tem uma baixa pressão na hora de subir. Meu Deus. Vamos lá. Aventuras, depois nós vamos perguntar qual que é o andar, né, que a gente vai. Mas se tem até o sétimo, então é no oitavo andar. Mas vou perguntar quantos metros é, né, de altura. E bora. Olha que massa, Aventureiras. Meu Deus. Cara, vê a cidade inteirinha. Olha isso. Caraca, velho. Olha que massa. Veio de todos os lados, de todos os ângulos da cidade. Lá no... Em Nova York, tem o maior prédio lá, eles têm esse... Esse negócio de subir. É aqui embaixo, é vidro subir? Sim, lá é outro patamar, é óbvio, né. Mas, cara, olha que irado, velho. É toda a cidade de cima que mostra alguns, tipo, aqui, ó. Daqui pra lá, tu consegue ver alguns pontos, ó. Tipo, a igreja. E aqui, ó. Ah, um? Ah, não, dois. Dois é aqui, ó. É legal que mostra, daí. Tipo, ó. Aqui a igreja, Nossa Senhora, que tá aqui. Ó, o Museu Oscar Neymar é muito maior do Rio de Janeiro também, que é o 4. O 4 tá aqui, ó. Ah, pertinho do Gózão. Que massa, cara. É bem, tipo, tudo pertinho, olha. Cara, é muito massa. Eu achei isso aqui incrível. 10 pila, vale muito vinho aqui, gente. Cara, é um lugar muito massa que se estivesse em toda a cidade seria muito massa. Dá pra ver tudo. É um mapa aqui no chão, olha. Que massa, cara. Olha isso. Lá no fundo, olha aqui, caralho, ó. E lá no fundo dá pra ver um parque lá embaixo, ó. Tem uma roda gigante, um lago gigantesco. Que massa. Lá no fundão tem um incêndio acontecendo, olha. Que loucura. Mas, ó, dá pra ver, tipo, os prédios, tudo, sabe? Aqui dá pra ver. Aqui tem mais um, ó. Município. Município Araucária. Que tá aqui, ó. Lá no fundão. Dá pra ver lá no fundão aqui também, ó. Cara, que massa, velho. Tu vê a cidade toda. Cara, eu gostei muito desse negócio, desse mapa, ó. Porque aqui, ó, a foto do mapa, a foto do mapa é o que vocês estão vendo reto aqui, ó. Aí aparece aqui, ó. Um, dois, três os lugares que tem. O parque do Alegria. Olha que lindo. Hã? O parque do Alegria. Sim. É aquela parte ali da... Eu tô tentando mostrar isso pra ela. Desde que a gente chegou aqui e ela não prestou atenção. Mas olha. E aí, tipo, tá aqui uma foto e é o que tu tá vendo aqui. A outra foto é o que tu tá vendo lá. Cara, achei incrível isso. Olha, aventureiros. Aqui, ó. É o Museu Neymar. Tá? Não é do Neymar. É Neymar. Que tá lá, ó. Deixa eu pegar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Aí. E a gente vai lá pra ver porque lá tem várias coisas antigas, né? Várias coisas antigas. Quem criaria coisa que a gente gosta de ver. Gente, o elevador empacou, velho. Tá no 1 faz tempo e a porta não abre. Meu Deus. Caraca, velho. Ó, parou. Meu Deus. Que susto, velho. Gente, eu odeio elevador. Sabe? Eu tenho medo de elevador. E aquela hora ele chegou no 1 e ficou, 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 ficou. E tipo assim, não abria a porta, sabe? E ele dava pra sentir que ele tava mexendo, tava andando. Então a gente ficou tipo assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? Só que me falta o elevador parar. Nunca parou comigo dentro, sabe? Nunca tive problema. Gente, uma experiência bem legal e muito barata. É rápido. É, tu sobe, olha e desce. Mas é legal. É, mas não tem tipo de horário. Tu pode subir lá e ficar o tanto que tu quer, sabe? A gente foi lá, a gente viu o que a gente queria ver, tiramos fotos, gravamos o conteúdo e saímos. Tipo, é muito massa. Vale a pena. Vale a pena porque é barato e é uma visão muito massa. Tu consegue ver a cidade inteira de todos os ângulos e lá dentro, todo o ângulo que tu olha, tu vê um ponto turístico lá no mapa que eu mostrei pra vocês. Então acaba sendo, além de um ponto turístico, acaba sendo informativo. Então vale muito a pena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, Scooby?